Senhor Presidente, senhores deputados, deputadas, aqueles que nos assistem através da TV Assembleia, TV Educativa, profissionais do IEMA que estão aí em cima aguardando, eu já dei uma dica para vocês, já dei uma dica para vocês, a solução não vai poder ser feita aqui não, tem que ser feita lá, depois vocês me falam. Eu aqui, senhor Presidente, venho me reportar, já que o deputado falou sobre a ponte, o pedágio e com muita propriedade, eu venho me referir a ECO 101. Eu estou bem lembrado que em 2013 nós estávamos aqui nesta Casa de Leis apareceu, depois do consórcio ganho, os representantes da ECO 101, e tudo o que falaram aqui não cumpriram, não cumpriram. e nós estamos vendo aí, e eu nunca vi esse lugar nenhum, mas aqui no Espírito Santo a gente consegue ver, o pedágio é cobrado antes da conclusão da obra. se nós pegarmos a 040 em Belo Horizonte, a obra foi concluída, a obra foi executada, e muito depois começaram os pedágios. Aqui não, aqui é o contrário, aqui começa-se a pagar o pedágio, sete praças de pedágio. Antes da conclusão da obra, por que não dizer, não fizeram nem 2% da obra. aí eu pergunto, cadê os deputados federais? Cadê os senadores? O ano que vem vocês estão aqui pedindo voto. Essa é que é verdade. E não adianta querer chegar em cima da hora, não. Que o povo capixaba não é bobo, não. Isso é uma vergonha. Isso é uma picaretagem. Isso é uma desonestidade para o que estão fazendo com aqueles que utilizam a BR-101. Por isso, estou vindo aqui hoje, como deputado estadual, fazer a minha fala e vou continuar fazendo porque o povo capixaba foi enganado. Foi enganado. A única coisa que sabem fazer é aumentar o pedágio nas praças. Só isso. Não tem nenhuma obra feita. Infelizmente, não tem nenhuma obra feita. a hora que o pau começar a quebrar, a hora que o movimento começar a se movimentar, aí vocês vão ver o que é bom patócio. Tudo tem seu tempo. Tudo tem limite. infelizmente, infelizmente, a população capixaba está sendo enganada por esta tal de ECO-101. Deveria ser ECA. ECA em vez de ser ECO. Por isso, senhor presidente, senhores deputados, nós que usamos esse trecho e aqui todos os 30 deputados que trabalham usam e nós não vemos nenhuma atitude dessa empresa e não vemos nenhum deputado federal, não vemos nenhum senador falar nada. Estão tudo com a boca fechada. Estão tudo quietinho. Agora, quando chega o ano que vem, que tem eleição, aí vai começar a movimentação para ver se uma vez mais engana o povo capixaba. Comigo não, companheiro. Eu vou ficar aqui da tribuna fazendo a minha fala. Doa a quem doer. Não tem medo de cara feia e não sou filho de pai assustado. Vou concluir minha fala porque cinco minutos, deputado, não dá nem para começar, mas eu volto aqui.